Chegamos em março, um mês muito importante, o mês da mulher, e as comemorações começam. E aí, perguntam, mas por que que tem comemorações para a mulher? A gente tem explicações bem razoáveis. Primeiro, porque para chegar num equilíbrio dentro da sociedade, precisa apontar e comemorar as conquistas. E é uma sociedade, nós no Brasil, talvez as novas gerações, a gente tem um pouco mais equilibrado. Mas ainda somos uma sociedade machista e temos que, para a gente poder ter um equilíbrio, e não precisar ficar comemorando datas, vamos trazendo, a gente precisa justamente de ações. E hoje eu vou conversar com a doutora Larissa Paz, que está justamente dentro dessas comemorações, à frente disso tudo. Larissa, é um prazer tê-la aqui de novo. É muito bom estar aqui com você novamente, especialmente agora falando do mês da mulher, mês de maio, que nós já temos uma programação incrível e fica aí apenas de spoiler para você. Eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso mais adiante. Eu gostaria de te falar das comemorações, Larissa, a minha fala inicial foi justamente isso. Hoje nós temos muitas comemorações e tudo mais, e as pessoas hoje, nós temos opinião para tudo. Redes sociais, o que é bom, e às vezes nem sempre. Mas a indagação, olha, é feminismo? Não. As pessoas confundem muito. E porque se comemora, tem essa comemoração do dia das mulheres, isso tudo tem uma questão histórica aí na história moderna, onde as mulheres foram conquistando os seus direitos, porque a doutora, há 120 anos atrás, não existia. Então, por isso, eu acho que é muito importante a gente pontuar através de datas e de eventos. Sem dúvidas. O que eu sempre gosto de reforçar é que todos nós temos uma mulher nas nossas vidas, né? Seja nossa mãe, nossa irmã, e falar de maternidade é quase uma consequência de falar do direito da mulher, porque todos nós nascemos de uma mulher. Todos nós precisamos entender que a mulher, independente do gênero, ela é uma cidadã, ela é um ser humano como qualquer outro. E as diferenças, elas precisam acabar sendo colocadas de lado para que a mulher, ela seja enxergada por qualquer outra pessoa como um indivíduo perante a sociedade que possa ter os seus direitos totalmente respeitados, seja em que esfera for. Exatamente. E temos que lembrar, até 34, a mulher não votava onde Getúlio trouxe, junto aí com as nossas primeiras leis trabalhistas, a mulher, ela teve o direito a voto. Até então, não se votava. Então, se via uma diferença. Em 1934, não tem nem 100 anos, com as redes sociais, com a internet, a velocidade das informações, se verifica algo que existe desde o começo da nossa sociedade, é o feminicídio. Então, ninguém está inventando. É importante, além da questão toda que envolve a mulher como, é uma genitora de todos, todo mundo provém, nós temos essas questões que são muito importantes. Isso mostra uma desigualdade da sociedade ainda. Sim. E é uma questão que eu sempre sou muito perguntada, viu, Serginho, no que diz respeito aos dados que a gente tem visto ao longo dos anos, se, de fato, o crime vem aumentado ou ele vem revelando uma situação histórica? Que é exatamente o que você acabou de pontuar. Nós temos uma situação que ela vem desde o início da sociedade, as diferenças que a mulher sofre perante não só o mercado de trabalho, como no seu dia a dia, e as violências que ela acaba sendo vítima simplesmente pela sua natureza. Então, assim, o avanço da sociedade tem evidenciado, trazido para nós, de maneira mais palpável, todos esses dados. No entanto, a gente vê que, historicamente, isso sempre aconteceu, e é por isso que, através da divulgação, da publicidade, dos meios de comunicação, a gente tem alcançado cada vez mais informações. E não basta apenas nós sermos ouvintes dessas informações, né, Serginho? A gente tem que buscar também o nosso papel perante a sociedade e entender como nós podemos contribuir e combater com tudo isso. Seja levando essa informação que nós absorvemos para outras pessoas, seja compartilhando aquilo que a gente entende que é necessário para, de fato, combater esse tipo de agressão que a mulher, infelizmente, acaba sendo vítima. Esse é um ponto que você está colocando, é realmente muito importante, e nós temos que imaginar que o que se faz hoje, tem reflexão nas gerações futuras. E, como nós, até, como começamos a divulgar, as coisas vêm quando? Pela habitualidade, pela prática, e isso você vai ter um discernimento do que, como agir. É justamente, a educação, ela vem quando, através do quê? Através dessas ações, para que as próximas gerações já entendam que há um equilíbrio na sociedade, coisa que antigamente não foi feita. Então, há essa distância. Então, é muito importante as ações e a que a Subsessão de Santos sempre à frente, o mês da mulher é sempre exaltado e comemorado, né? E nós temos aí uma programação boa, né? Sim, uma programação feita com muito carinho e excelência pela nossa Subsessão. E é sempre importante falar do trabalho da nossa Subsessão nesse sentido, né? De trazer a equidade dentro da instituição. Então, nós vemos, não somente na diretoria, mas em todas as comissões, uma participação muito presente das mulheres, que hoje em dia já não falamos nem de equidade, porque, acredito que já somos maioria na nossa Subsessão, na nossa composição. Então, o mês da mulher é repleto de eventos destinados a esse fim, a falar da importância da participação da mulher. Começamos o mês, é claro, com uma confraternização, uma oportunidade de encontro das advogadas, cientistas, com um almoço destinado a este fim. No entanto, nós faremos um congresso no dia 15 de março, multidisciplinar, palestrantes, apenas mulheres de diversas áreas, consumidor, trabalhista, previdenciário, direito marítimo. Então, nós vemos as mulheres presentes em todos os cenários, a divulgação do congresso vai acontecer em breve nas redes sociais da UAB Santos. E na última semana do mês, nós encerramos o mês com um evento para falar da pluralidade da mulher. Então, uma reunião também entre comissões diversas, igualdade racial, diversidade de gênero, comissão de direito do idoso, do jovem, do portador de deficiência. Então, nós vamos falar da mulher não somente pela sua diversidade de gênero, pelo simples fato de ser mulher, mas também de todas as vertentes da mulher, de toda a sua pluralidade. E nós também faremos um evento na última semana do mês para encerrar com o Chave de Ouro. Muito bem. E é só um ponto, é que às vezes tem mais mulheres no lugar e não tem equidade de direitos. E aí essa luta é justamente, eu que a obsessão preza, é a equidade de tudo, de direitos, de obrigações, de tudo. Nós temos que entender que as diferenças entre homens e mulheres são questões que vêm da biologia, mas quando se fala direitos, a gente tem que imaginar que os direitos são iguais. E o resto são coisas que, além da biologia, é que a sociedade, ela tem ideias, algumas coisas e outras vão mudando e outras vão melhorando, mas os direitos, eles têm que ser iguais a todos. É uma luta constante. Até peço licença para fazer uma consideração de um dado que eu tive acesso recentemente, muito interessante, porque a questão dos direitos também é uma luta constante da sociedade para que a mulher tenha acesso a todos os direitos e seja tratada de maneira equivalente. E esse dado que eu tive acesso recentemente demonstra isso, a presença de mulheres em ambientes que na história eram majoritariamente masculinos, inclusive em advocacia. No último levantamento feito com relação à advocacia, foi identificado que hoje nós temos mais mulheres exercendo a advocacia do que homens, que historicamente era uma posição majoritariamente masculina. Então, veja, que interessante, porque nós temos visto nos dados essas informações, o alcance da mulher a direitos que antigamente ela não possuía. O nosso país, só para concluir, o nosso país, ele realmente, historicamente, você não vê, você nunca viu as mulheres acima, você nunca viu. Então, se você pegar Esparta, na Grécia tinha, a mulher ela tinha dentro da sociedade, porque o homem ia para a guerra, ficava lá dos 5 aos 25 anos no exército, ela tinha um papel importante na sociedade. Se você imaginar, para a história recente, na Segunda Guerra Mundial, as soviéticas, então, que ali existia a União Soviética, elas foram para o frente, para o fronte e lutaram, inclusive, tem algumas até que foram snipers até. E na mesma sociedade alemã, no final da Segunda Guerra Mundial, elas fizeram uma força enorme. E em alguns países também, a mulher, quando os homens foram para a guerra, nós estamos falando até nos Estados Unidos, a mulher teve uma posição importante. Então, não é que... Mas você tinha pontos na história e hoje a ideia é se formar uma sociedade que pensa igual, com direitos e obrigações, para que a gente não possa ter essas desigualdades que ocorrem em pleno 2024. Eu quero agradecer a sua presença, parabenizar, e não deixem acompanhar aqui o mês da mulher aqui na OAB, você sendo advogado ou não. Então, venham participar das palestras, é muito importante. Tem muita gente que não é advogada e vem nas palestras para entender a importância, porque são assuntos de civilidade, não são assuntos apenas ligados ao direito. O direito, ele vem complementando o que a sociedade pensa. Então, eu quero parabenizar e te agradecer. Eu te agradeço, Serginho, pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado.